Vai Renan! Uma fodida é um enorme sofrimento Uou, 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 uou Só vive batendo punheta sem achar buceta Pra botar rola pra dentro Uou, 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 uou Tá na punheta Sem buceta Tentando combater A vontade de fuder é na escola Ou jogando bola A sofrência é descontada Na pobre da pindola Se vê uma menina bonita passando na rua Já endurece a pinta Poxa vida Já dá um chaveco na hora Mas leva um fora com a gente E ela não fica Ei, que vida Tá na punheta Sem buceta Tentando combater A vontade de fuder é na escola Ou jogando bola A sofrência é descontada Na pobre da pindola Valeu, Renan! Você quer mandar um abraço pra alguém, Renan? Quer mandar um abraço pra alguém, hein? Pra nós, pra nós Pra todas as meninas que estão aqui Curtindo a gente Uou, uou, uou Não, não, não Não, não, não Tá bom, né? Tá bom